Desculpa o barulho, eu espero não conseguir gravar esse vídeo corretamente. As luvinhas que eu trouxe do serviço para fazer o unboxing, não é nenhum unboxing, né? As luvas eu trouxe mais porque eu vi que todo mundo se suja abrindo essas embalagens. Então, eu resolvi o que era melhor. Chegou hoje do Amazon, todo mundo estava falando disso na internet, no YouTube. Eu resolvi comprar para testar. Deixa eu guardar meu estilete aqui. São as Himi Maya, a palhetinha de guache da marca chinesa Himi. Faz muitos anos que eu não uso guache. Desculpa, vou balançar a câmera aí, aqui. Está preso na mesa. Bom uso das minhas aquarelas, das minhas aquarelas, dos meus guaches. Peguei as luvas mais porque eu vi todo mundo se sujando. Acho que eu já falei isso, né? Oh, falaram que era bem esturdo. Ah, é dos dois lados. Abre igual uma marmita. Vamos ver. Está pegando tudo, deixa eu verificar. Acho que está. Ai, que quente. O acondicionado está ligado. Vem uma palhetinha para misturar. Eu... Ela veio meio torta. Espero que seja ok. E elas vêm assim. Elas são... É um guache em... Gelatina? Jelly guache. O pessoal coloca nos vídeos. Vamos tentar. Deixa eu até já pegar... Alguns... Tichos. Aqui do lado... Vamos reparar no meu papel. No meu pano sujo. E eles vêm bem juntinhos. Deixa eu tentar tirar daqui. Não tem nenhum tipo... Ah, como não tem nenhum tipo de espátula? É uma espátula de desenho. De pintura. Vamos ver. Elas vêm assim. As cores. O nome da cor vem escrito... Vem? Não. Não vem escrito o nome da cor. Quer dizer, está escrito em chinês aqui. Que eu estou vendo aqui um... Cande de... Chirô. Não sei como é que fala em chinês. Haku? Não sei. As cores não têm nomes. É. Vamos tentar tirar. Ah, isso vai dar trabalho. Nossa. Vem muito justinho. Ai, que azul bonito. Será que em algum outro lugar... Ai, meu Deus. Está explodindo. Está explodindo. Azul, verde. Vai do gosto do cliente. Passa. Que vontade de lamber isso aqui igual um danoninho. Gente. Isso aqui vai levar a vida toda. Eu vou fazer isso off camera. No final, a paleta ficou assim. São essas as cores que vêm. A minha luvinha ficou assim. Ainda bem que eu peguei. Aqui, todas as... As... Campinhas dos danoninhos. Uma vontade louca de... Lamber tudo. Vou jogar tudo na chufora. E aí, vem um papel cartão dentro desses do Amazon. Acho que depois eu vou testar justo nele. Fazer um des... De bujo. Não sei como é que fala. Ah. Consegui liberar as minhas mãos. Minhas mãozinhas suadas. Suadas. Agora... Deixa eu ver. Deixa eu tirar meu roupão. Que calor. Eu tava aqui com... Um... E... Ah, tá. Ah... Deixa eu inverter aqui. Assim. Tem dois brancos. Né. O pessoal ficou tudo meio surtado. Porque, tipo... Nos vídeos que eu vi em inglês, principalmente. Vou usar esse... Rascunho aqui. Vou usar esse... Bloco. Da Albírio. Pra... Fazer um teste preliminar. Acho que também é o único bloco rápido que eu tenho aqui. Branco. Eu amo esse bloco. Eu amo esse papel. A gramatura dele é... 218. Esse vídeo tá ao contrário. Depois eu vou ter que inverter ele, né? Bom. No problem. Esse aqui é um rascunho que eu fiz ontem. Com aquarela. E agora vamos... Testar um pouco... Esses... Esses guache. Eu não trabalho com guache desde a época de escola. Aqui do lado tá a minha água. Desde a época de escola? Não, é mentira. Foi muito antes. Porque na escola acabou que eu nunca usava o guache que os professores mandavam comprar. Vamos ver. Eu resolvi testar, além de toda a hype na internet, porque eu tava lendo que guache se comporta como uma mistura, né? Um meio termo entre aquarela e acrílico. Eu sou bastante fã de acrílica, né? Tinta acrílica. Mas, por N motivos, eu não vou usar acrílica branca. Eu não vou testar. Não vou usar acrílica aqui no Japão. Não me parece muito viável atualmente. Lá no Brasil, eu cheguei a fazer bastante pintura em tela e em acrílica. E eu tava gostando bastante dos resultados. Como eu li que... Ah, li? Não. Eu vi os vídeos, né? O pessoal falando que o guache, ele é meio que um meio termo entre a aquarela e a acrílica. Eu achei interessante porque... Eu era péssima com... Ai, me enganaria esse ocre. Era péssima com aquarela. Agora eu tô começando a ter uns resultados satisfatórios. Mas... Com a acrílica eu conseguia trabalhar. Então... Por que não tentar o meio termo? Já que eu não vou fazer a pinturinha acrílica aqui no Japão... Por que não usar o guache que é... O elo perdido? Na escola, eles obrigavam a gente sempre a comprar. Todo ano eles obrigavam a comprar... As cores básicas, né? Vermelho. Acho que até é esse vermelho aqui. Vermelho de cadmium, amarelo de cadmium e azul de cobalto. Acho... Não sei se esse aqui é cobalto. É bem cobaltinho. Tem dois verdes bem parecidos, né? É o sap green e o sap green light. Não sei. Vou até colocar eles aqui juntos. Não. Esse é o sap green mesmo. Esse aqui tem um pouco de azul, eu acho. Sap green é o que a gente chama no Brasil de... Acho que... Verde bandeira, né? Aí... Era essas... Quatro... Essas três cores que eles obrigavam a gente a comprar todo ano na lista de materiais escolares. E a gente nunca usava. Só fazia a roda... Cromática, né? O círculo cromático e acabou. Acabou o ano. E também eles pediam pra comprar branco. Só que... Muito frustrante você usar só essas cores. Primeiro porque com esses três aqui... O azul, o amarelo e esse... O vermelho, o amarelo e esse azul... Você não consegue fazer as cores decentemente. Eu não sou ninguém sem um ocre. Sem... Sei lá... Preto. Aprendi a usar preto. Um professor de pintura que eu tive... Não durou muito... Além de algumas semanas. Proibia a gente de usar preto. Falava que se levasse pra sala de... De aula, ele ia tomar o preto. Qualquer tubo a gente fazia... Fazia aula de... Pintura em tela. Não sei nem se chegou a esse estágio. As cores... Assim, puras, são bem densas. Eu vim alguém falando do cheiro dessa... Dessa paleta. A pessoa deve ter pegado uma paleta estragada. Porque... Não tem cheiro nenhum. Zero. Ah... Isso é um roxo, né? Um roxo... Não... É um azul... Sei lá... Ele me lembra o... Ultramarine? Talocenina? Como é que chama em inglês? Talu. No Brasil a gente fala o pH como F, né? Então é fitalocianino. Pra mim. As cores... Puras... São bem intensas. A característica do guache, pelo que eu tava estudando já, que eu não conheço esse material... Deixa eu virar a luz um pouquinho pra cá... É... C. Quando tá seco... C. Fosco. Mate. Quando tá seco, ele fica mate. E ele pode ser reativado. Vamos ver. Vamos reativar essas cores. E aí, eles vão se comportar como aquarelas. Se você coloca muita água, é uma aquarela. Se você coloca puro, é uma acrílica. Eu espero gostar desse material. Vou fazer uns testes. Acho que hoje ainda consigo desenhar alguma coisa com ele. Nossa, que bonito esse marrom, esse terra, tijolo. Não sei. Adorei. Apaixonei por essa cor. E... Depois eu vou postar no meu Instagram. Vou deixar o... O... Meu user aí. Linkado. Meu Instagram é sobre... Atualmente, sobre desenho e dieta semi-carnívora. Porque agora eu não tô mais fazendo uma pura carnívora. É... Não quero fazer esse vídeo ficar ridiculamente comprido igual o outro. Impossível de assistir. Nem eu assistiria aquela porcaria. Eu não conseguia assistir. Ha, ha, ha. E... Ele reativa bonitinho. As cores não sofrem distorção. Lógico que esse azul aqui, que ele vai ficar mais... Bem mais claro. Mas elas não sofrem distorção na matiz. Dela. Não sei se seria esse o termo correto. Conforme elas vão sendo aguadas. Olha. Como estica esse preto. Tava precisando de um preto. Porque eu tenho as minhas aquarelas da Homen. Arca japonesa. E elas... O preto delas... E dela é triste. Dessa marca. Eu geralmente uso... Uma de pastilha que eu tenho. Até misturei aqui as duas cores. Eu geralmente uso uma de pastilha que eu tenho aqui. Pra conseguir fazer um preto decente. Desculpa. Mas é que eu sou desenhista de... Lápis de cor. Lápis de cor. Pede mais saturação. A gente trabalha com saturação. Ai. Ciano. Esse verde é ciano. Eu amo essa cor ciano. Só a minha amiga Simone sabe por quê. Deixa eu puxar um pouquinho mais desse... Coxinha. Essa... É a cartela de cores... Dessa palheta. Pura. E aguada. Pura. E aguada. Eu tô só puxando ela, reativando. Não tô... Colocando ela aqui pra se comportar. Aqui não. Deixa eu tentar aqui. Vou usar aqui a palitinha que vem junto. Inclusive tá torta ao contrário. Depois é melhor eu comprar uma coisinha pra colocar isso. Vamos usar esse aqui. Um pouquinho de água. E... Vamos usar esse ciano. A gente pega um pouquinho de tinta. Dilui aqui. Dá pra ver? Diluindo aqui ficou aquarela. Hum. Vamos usar esse ciano. Vou até pegar outro pensão. Não sei se dá pra ver. Eu fiz um rascunhão aqui. De um olho. Acho que é a coisa que eu mais desenhei na vida até hoje. Uma das coisas que eu mais gosto de desenhar. E vamos tentar fazer um zóio. Um zóio. Um pouquinho de... Ocre. Ah... Eu sou péssima pra tons de pele. Um pouquinho de... Vermelhinho. Completa com um pouquinho de branco. Vamos ver o que que saiu. Uma pessoa meio... Com icterícia, né? Mas... Na aquarela da Rubem eu já tenho praticamente essa cor. Eu não precisaria fazê-la. A gente abre aqui assim. Deixa secar um pouco, que senão vai sangrar. A gente usa mais um pouquinho de branco. Agora eu tô usando o outro branco. Não sei qual a diferença entre eles. Um pouquinho de água. Acho que é a água que tá azulada. Vou fazer aqui o grado. Vou pegar um pouquinho desse azul aqui. Vou fazer um pouquinho de cor nesse olho. Sim. Olhos tem muito azul, cinza nos sombreados. E, lógico, um pouco de vermelho. Aí, aqui, nesse caso, a gente deixa sangrar um pouquinho. Vou fazer essa água. Agora a gente pega esse marronzinho aqui. Vou pegar ele até puro. Pra ver se ele funciona. É marrom? Muito marrom. Vamos tentar aquele terracota. Fazer a dobrinha da pálpebra. Um pouquinho mais de terracota aqui. Pra fazer aqui embaixo. Um sombreadinho. É só espalhar. Só espalhar. Não dá pra mexer agora aqui nesse cantinho. Porque vai... Vai sangrar. Vai sangrar ali também Não cobre tudo Não, não cobre tudo não, deixa assim Tem uma certa transparência aqui, ó Sangrou um pouquinho Não sei se dá pra ver Nessa linha que eu fiz aqui em cima Vou jogar um pouquinho mais do vermelhinho aqui nesse cantinho Porque nesse caso sangrar não vai fazer mal Aqui Um pouquinho de preto A parte superior do olho Aqui mais esse terracota aqui Vamos tentar Colocar Uma pupila nesse olho torto A pupila ficou show Depois eu vou secar um pouquinho mais e coloco mais Vamos tentar jogar camadas Um dos motivos de eu querer Usar o guache Além da curiosidade Que, pô, deixou O guache tá super ripado Raipado, né Ripado Na CD pra ripar O pessoal tá tudo na loucura Na internet No YouTube Se você for pesquisar Hum Gostei Eu não tenho conseguido fazer isso Não sei se dá pra ver aí Com aquarela Que é jogar mais camadas Sem arrancar as de baixo Geralmente quando eu tento fazer isso Arranca a inferior Ai eu fiquei pensando Se são os meus pincéis Se a marca da aquarela Que eu tô usando Tô usando Marca artística Aqui do Japão Bem Renomada De onde eu sei Eu vejo artistas que eu acompanho no YouTube Usando essa marca Então eu fiquei na dúvida Cadê? Deixa eu até achar aqui a caixinha dela Daqui a pouco vai começar a pipocar mensagem Do meu marido Essa daqui Aquarela da Roben Até escrevi aqui Ela é de Bisnaga Tenho gostado bastante Porque eu consigo fazer as misturas de cores com ela Mas eu tô gostando bastante também Do resultado Desse guache Vou tentar fazer uns cílios aqui Porque tá muito feio Vou usar agora Esse marrom aqui Que ficou quase preto ali Vou tentar fazer uma linha De cílios Apesar que eu acho que o ideal Nesse caso É Usar o lápis de couro Um dos meus maiores motivos De insistir tanto em Em tintas É porque Sou uma artista de lápis de cor Demorei anos pra conseguir Resultados que me satisfizessem No lápis de cor E agora Vou pegar aqui um pincel bem pequenininho Bem pequitinho Pra tentar fazer Os cílios Tá tão pequenininho Que ele nem agarra a tinta Eu não tenho pincéis De qualidade Virou uma garotinha Porque com cílios desse tamanho É uma garotinha Eu, como eu tava falando Eu sou uma artista de lápis de cor Meus melhores trabalhos São sempre em lápis de cor Que é a minha mídia E E por isso Eu Teimo Em aprender algo novo Eu acho que Eu me sinto meio Deficiente Em não Testar outros materiais Em não Ter habilidade pra usar Outros materiais Inclusive juntos Uns dos outros Agora Eu não sei o que eu quero fazer Eu quero pegar Aqui E ativar um pouquinho Ah, tá bom Mas basicamente era isso Pra fazer um testezinho rápido Aqui Deixa eu aproximar aqui Virar de novo a minha luz O olhinho As cores todas Como elas evoluíram Da cor pura Pra Aquarelada Vou jogar um pouquinho mais de cor aqui Calma Só dar uma mexidinha Mais de ciolinha Mais Ciano puro Tá tudo torto Não se incomodem com isso Um pouquinho Desse azul aqui Vou fazer Um Esse azul Não Vou fazer Um Vou fazer Umas áreas mais Puxadas pro azul Estou gostando Estou gostando E agora O teste final Qual dos dois brancos É o branco definitivo O famoso Branco Branco chinês Que chama Que é o branco Que cobre Acho que esse é o branco Chinês que cobre Não Eu gostei bastante Do tom de pele Gostei bastante Do tom de pele Mais um pouquinho Mais um pouquinho Da cor pura Deixar ela misturar Aqui Que cobre Pronto Agora eu não mexo mais Que tal Que tal Que tal Era o que tinha pra hoje Tchau tchau Eu vou tentar fazer Vídeos novamente Quer dizer Vou tentar começar A criar um canal Que não é um canal Ainda Fui Vídeos